Olá, meus amores! Eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu venho com 10 dicas que vão facilitar muito a sua vida capilar. São dicas bem fáceis e bem simples que qualquer um pode fazer aí em casa. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o seu cabelo. Quem sabe eu posso gravar um vídeo aí respondendo essas dúvidas, tá bom? Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se você aí já se interessou pelo vídeo e quer saber quais são essas 10 dicas que eu reuni nesse vídeo aqui pra vocês, já se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra sempre ser avisado dos vídeos novos porque aqui tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Interage bastante dando like e comentando pro YouTube sempre te notificar dos vídeos novos porque o YouTube só notifica quem interage bastante com os vídeos, tá? Então agora que você já se inscreveu e deixou seu like, simbora conferir essas dicas. Sempre use pré-poo antes de todas as suas lavagens. Essa é a minha dica, assim, primordial mesmo, a primeira de todas porque ela é muito importante. Como o próprio nome já diz, pré-shampoo ou pré-poo como você quiser chamar, é pra se passar antes de lavar o cabelo com shampoo, tá? O pré-poo vai agir fazendo uma blindagem nos seus fios, evitando que o seu cabelo fique ressecado, seco, áspero, por conta do shampoo, porque a gente sabe que shampoo limpa, mas agride bastante o cabelo. Além de ajudar a proteger o cabelo contra o ressecamento, o pré-poo também encorpa os fios e ajuda a tratar as pontas secas e espigadas. Então nunca na sua vida lave o seu cabelo sem usar o pré-poo. Comece a fazer essa técnica que você vai ver a diferença no seu cabelo. Desembarassar o cabelo da forma correta é uma dica muito importante que parece bobeira, mas na real faz toda a diferença no seu cabelo. Porque tem gente que desembaraça o cabelo de qualquer jeito, começando daqui de cima, regaça mesmo, com muita força, com brutalidade. E não é assim, tá, gente? Você tem que começar desembaraçando sempre das pontas e vai subindo pro comprimento, tá? Você fazendo assim vai evitar que seu cabelo parta, vai evitar que seu cabelo quebre e que fique com pontas duplas, né? Ninguém merece cabelo partido, quebrado, com pontas duplas. Então é só você desembaraçar da forma correta que vai te ajudar muito, tá bom? De preferência, desembaraça assim que você terminar de aplicar o pré-poo ou quando você estiver aplicando alguma receitinha caseira no seu cabelo, tá? Facilita bastante pra desembaraçar. Use xampus hidratantes no seu cabelo. A gente sabe que xampu é essencial pra manter o seu cabelo limpo, né? O seu couro cabeludo saudável. A não ser que você faça as técnicas aí que você não use o xampu, mas aí você limpa o seu cabelo de outra forma. Isso se enquadra em outro vídeo, não nesse. E assim, você usando xampus hidratantes vai facilitar muito a manter o seu cabelo saudável. Então opte sempre por xampus que tenham plantas em sua composição, que tenham óleos também em sua composição. Depantenol também é um componente muito hidratante. Então sempre que você for comprar um xampu, observe as características dele, os componentes dele, pra saber se ele é hidratante ou não, tá? Aplicar o xampu de forma correta. Gente, tem muita gente que aplica o xampu de forma errada. O xampu a gente só aplica no couro cabeludo, tá? Fazendo massagem com movimentos circulares e sempre com as pontinhas dos dedos. Você fazendo assim da forma correta vai tratar o seu cabelo, vai limpar o seu couro cabeludo e ainda vai estimular o crescimento capilar. Porque fazendo a massagem ali no couro cabeludo em movimentos circulares, com as pontas dos dedos, você vai estar ativando a circulação sanguínea, consequentemente ativando o crescimento capilar acelerado, tá? Então olha que dica maravilhosa. Lave o seu cabelo de forma correta, tá bom, amiga? Combinado? A próxima dica é pra você aplicar a máscara de forma correta no seu cabelo, gente. Muita gente não sabe como que aplica a máscara corretamente no cabelo. E a forma correta de aplicar é depois de ter lavado o cabelo com xampu, tá bom, gente? Então você aplica ali bastante, concentrando no comprimento e principalmente nas pontas do seu cabelo. Enluva bastante pra estar tratando o seu cabelo aí de dentro para fora também. E importantíssimo lembrar que você só pode levar a máscara no couro cabeludo se for uma máscara liberada, tá, gente? Porque senão vai danificar o seu cabelo, vai entupir os seus poros e não é isso que a gente quer, tá? Então preste bastante atenção nisso. A próxima dica é pra você deixar agir o tratamento ali no seu cabelo de forma correta. Mesmo quando a gente tá usando uma máscara liberada, é legal a gente fazer um coque baixo no cabelo assim que você terminar de fazer a aplicação da máscara pra deixar agir. Porque você fazendo coque baixo, o excesso de produto não vai escorrer pro seu couro cabeludo. E assim não vai entupir os seus folículos capilares, tá? Porque entupindo seus folículos capilares, o seu cabelo vai demorar pra crescer e pode dar seborréia, caspas, N coisas, tá bom, gente? Então o legal é você sempre fazer o coquinho baixo mesmo e colocar a sua touquinha térmica ou touquinha de isopor ou qualquer touquinha que você tiver. E se não tiver touquinha também, coloca uma sacolinha de mercado, porque o importante é abafar esse cabelo aí pra receitinha agir da melhor forma. Nunca fique sem aplicar condicionador no seu cabelo, gente. O condicionador é um produto muito importante, importantíssimo pro nosso cabelo porque o condicionador ele vai fechar as cutículas e selar as cutículas que foram abertas com shampoo, tá? Então é muito importante que você use pra deixar o seu cabelo fechadinho, seladinho pra não ter perigo de estar em contato com poluição, poeira e nada disso. Então é super importante que você feche as cutículas do seu fio. Além do mais, o condicionador também vai ajudar a manter aquele tratamento dentro dos seus fios, tá? Então é super importante que você use e não pode deixar resíduo de condicionador, tá, gente? Passou no cabelo, deixou agir ali uns segundinhos no banho, já enxágua e retira tudo mesmo porque não pode ficar excesso, beleza? A próxima dica é sempre tire o excesso de água do seu cabelo, gente. Excesso de umidade não vai te ajudar em dar daí no seu cabelo, principalmente na hora de finalizar. Se você sofre com muito frizz no seu cabelo, você pode estar enrolando ali o seu cabelo em uma camiseta de algodão pra estar tirando o excesso porque a camiseta de algodão não vai deixar o seu cabelo frizzado, tá? Mas é super importante que você tire todo o excesso de água, tá, gente? Porque quando você finaliza o seu cabelo, ele pingando ali, o creme perde a potência, gente. Ele perde um pouco do seu efeito. Então, o cabelo não vai ficar super definido, não vai ter um tratamento legal ali com aquela finalização. Então, sempre tire o excesso de água do cabelo, beleza? A próxima dica é pra você que sofre com cabelos ressecados, tá? Cabelos porosos também. Sempre que você for finalizar o seu cabelo, antes de aplicar o creme de pentear, é legal que você aplique algum óleo vegetal. Por exemplo, o óleo de coco, que é cheirosinho, mas se você não quiser usar o óleo de coco, pode ser qualquer outro, 100% puro, tá? Aplique ali um pouquinho, no modo geralzão do seu cabelo, concentrando bastante nas pontas. E só depois que você fizer isso, você vem com o creme de pentear. Fazendo isso, gente, o seu cabelo vai ficar mais tratado, vai evitar o ressecamento e vai tratando o ressecamento também, tá? Confia em mim, isso já aconteceu comigo. Eu tenho o costume de passar o óleo no meu cabelo antes de estar aplicando o creme de pentear e, sério, gente, super facilita a minha vida. Se você sofre com a falsa caspa no cabelo, assim que o seu cabelo seca o produto, tá? O produto que você passou pra finalizar, a dica é sempre que você terminar a finalização, você vem com uma camiseta de algodão e vai tirando o excesso do produto de baixo pra cima, assim, sabe? Com a camiseta de algodão apertando de leve pra tirar todo aquele branco do creme. Porque é justamente aquele branco que fica ali por cima do seu cabelo, aquele branco do creme, sabe? Que faz o seu cabelo ficar com a falsa caspa quando seca. No meu caso, o meu cabelo absorve todo o produto. E, gente, ele pode estar branco mesmo, branco demais que o meu cabelo vai absorver todo o produto. Mas se o seu não absorve, a dica é justamente usar a camiseta de algodão. Essas foram as 10 diquinhas que eu separei pra vocês. São dicas maravilhosas que todo mundo pode fazer em casa e que vão facilitar muito a sua vida capilar. Espero muito que vocês tenham gostado. Já comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, é muito importante pra mim. E se você também tem alguma dica, compartilha aqui comigo que eu vou ficar muito feliz em aprender com você também. E segue lá no Instagram, é só arroba TF Martins com dois S no final. Vai estar passando aqui na tela pra vocês. E por lá eu tô sempre postando conteúdo diferenciado que eu não posto aqui no canal, tá? Então corre me seguir lá no Instagram que eu tô te esperando. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem dicas de cabelo pra você. Tem dicas de receitinha, de finalização, dicas de tratamento, de crescimento capilar e muito mais. Então clica nessa playlist pra conferir todos os vídeos que eu separei pra vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!